Olá, eu sou a Regina e vim apresentar para vocês hoje sobre os porta-copos da ABC Design. Nós temos duas versões para o porta-copo, a versão que apenas encaixa nos produtos ABC Design e a versão universal, que encaixa em qualquer carrinho de qualquer marca. Na versão exclusiva dos produtos ABC Design, encontramos no carrinho esse dispositivo, o qual você pode encaixar facilmente o produto no carrinho. O porta-copo universal possui esse sistema com velcro e o ajuste, dependendo do carrinho, o posicionamento que você for encaixar. Desta forma, podemos encaixar ele de lateral, passando o velcro por dentro e fixando o porta-copo na estrutura do seu carrinho. O porta-copo ABC Design você encontra em várias versões e em várias cores. Acesse nosso site e encontre o logístico mais próximo de você. Acesse nosso site e encontre o logístico mais próximo de você.